Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games, jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, WSR Games aqui, pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí, como vocês puderam ver aí no título aí, também na thumbnail do vídeo, trata-se, temos aí mais um possível jogo grátis por bug aí no Playstation 4 galera, e dessa vez trata-se do jogo da From Software, o Elder Ring galera. E eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, tudo certinho, se dá pra pegar, se não dá, beleza? Então se gostaram do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos, galera, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Então, lembrando galera, que o próximo sorteio do canal vai rolar aqui quando ele chegar a 2k de inscritos, então vão lá, se inscrevam, ajudem a gente a bater essa marca pra rolar o sorteio aí pra vocês. E sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, como vocês puderam ver aí no título, segundo informações aí de um canal aqui no YouTube, eu não vou citar nomes pra não complicar o cara e vocês já vão entender porquê. Seria possível você pegar o Welder Ring totalmente de graça, totalmente na faixa galera, e como é que você poderia fazer isso? Primeiramente você teria que ter uma conta na Playstation Plus da Inglaterra, da Inglaterra não, da Europa de maneira geral, ele cita países como a Inglaterra, como Portugal e até mesmo como a Espanha. E através dessa Playstation Plus europeia e com o aplicativo da Playstation Plus, quando você entrasse na loja e clicasse pra comprar o Welder Ring na versão de Playstation 5, essa versão estaria sem preço e você conseguiria pegar e baixar ela no Playstation 5 ou no Playstation 4 porque era a versão cross-gen do jogo galera. E aí eu fui lá, criei uma conta inglesa, gastei uma grana aí com o Euro pra assinar a Playstation Plus de lá pra poder fazer com o Playstation Plus ativa que ele disse que precisava, testei e não deu certo galera, lembrando que eu já tinha uma conta inglesa e eu testei na minha conta inglesa e não deu certo pra mim galera, não vou expor o nome do canal pra não irem lá hatear o cara, chamar de mentiroso e tal, eu pra não correr esse tipo de risco, às vezes eu posso até tomar um processo por conta disso, eu resolvi não expor o cara aqui. Mas aí o que acontece? No mínimo esse cara já tinha o jogo e tentou fazer um vídeo fake pra engambelar vocês galera, mas em todo caso eu tenho alguns inscritos que moram na Europa, como o próprio ABC Games que participa aí das lives que a gente, ele tem uma conta portuguesa e provavelmente ele vai testar quando ver esse vídeo e vai deixar aqui nos comentários se deu certo pra ele. Testem aí se vocês tem alguma conta europeia, mas não assinem a Playstation Plus pra testar esse jogo, não assinem de maneira nenhuma porque vocês vão gastar dinheiro e se você tem uma conta BR, nem perca seu tempo porque eu testei, ou se quiser tentar, fica a critério de vocês, mas vocês vão gastar dinheiro e muito provavelmente não vai dar certo, mas como meu compromisso aqui é com a verdade e com a informação, tô trazendo aqui pra vocês galera, se vocês verem qualquer bug relacionado a Elder Ring, saibam que eu testei aqui no canal e não tá dando certo. É isso aí galera, como vocês puderam ver aí, não dá certo, pelo menos eu não consegui, não vou expor aqui o youtuber que veio com essa informação pra mim, não vou expor porque fica chato, ele trouxe imagens e tal, mas eu acho que deve ter sido alguma montagem ou nenhuma chance em um milhão deu certo pra ele. Então se você tem uma conta aí, uma conta aí da Europa, testem aí no aplicativo de vocês europeu e diz pra gente se tá funcionando aqui nos comentários. Beleza galera, então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros, se não faz a vida que a gente tá vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, falou, até!